Mesmo preocupada com a pandemia e adotando medidas especiais de proteção, este ano Dona Ana não quer perder a oportunidade de reunir a família e festejar seu aniversário. Por isso já adquiriu de um todo, do painel típico da festa, a chita para decoração. Já comprei banderolas, já comprei muitas chitas para enfeitar, e lá tem muita palha, a gente vai fazer barraca, vai ter a barraca do beijo, muita pipoca, vai ter muita canjica, mingau de milho, que não pode faltar, bolo de milho. Eu comprei o painel com os três santos, Santo Antônio, São Pedro e São João. Mas meu aniversário mesmo é no dia de São Pedro, dia 29. O que não dá é para deixar de comemorar. E no mercado central, a decoração das festas juninas estão montadas nos diversos corredores. E mesmo sem a realização de festas na capital nesse período, a disposição dos clientes para as compras tem animado em muitos lojistas para o sucesso das vendas no período. E nas lojas especializadas, é fácil encontrar os produtos para garantir a decoração do arraial dos sonhos. Opções como os balões ou as tradicionais fogueiras. Graças a Deus, a procura está sendo muito grande. Inclusive, já esgotou todos os itens de decoração. E estamos aí tentando, supriando essa necessidade dos clientes, sempre inventando alguma coisa, né? Em questão de decoração. Os balões, a gente fabrica os painéis, tudo a fabricação própria. E também tem a barraca do beijo, para quem ainda estiver precisando, tem as fogueiras. Enfim, tudo, tudo o que se refere à decoração junina, nós temos. Esse historiador lembra que a festa tradicional que celebra Santo Antônio, São João e São Pedro, remonta ao período medieval e está intimamente associada à história portuguesa. Mas que no Brasil, a comemoração caipira se modificou por conta da diversidade de povos. Vamos lá! Essa é a bandeira que se apresentar! As festas juninas, elas se originaram desde o período medieval. Porque o mês de junho, para eles, era a época da colheita. Então, eles se reuniam em volta da fogueira, olha aí a fogueira, para festejar os seus deuses, homenageá-los, em troca de uma colheita favorável para eles. Aí, como a igreja católica, na Idade Média, estava no processo de cristianização e catequese desses povos, era interessante a igreja se apropriar dos costumes desses povos, até para facilitar o acesso deles a uma nova fé, ao cristianismo. Ao que foi que a igreja fez? Unir o útil ao agradável. Existem três importantes santos para a igreja católica, santos populares, como São João, São Pedro e Santo Antônio, que têm datas importantes no mês de junho relacionadas à vida deles. Então, a igreja aproveitou a popularidade e a importância desses três santos para fazer essa apropriação cultural. Então, eles pegam essa festa que era pagã e transformam em uma festa católica, uma festa cristã, associando em homenagem a esses três santos católicos. Aí, dá origem às festas juninas. Ele destaca ainda que, para manter a tradição em tempos de pandemia, a festa junina teve, sim, que se reinventar. Nós tivemos festas juninas virtuais. As escolas hoje, elas procuram, seguindo as regras de distanciamento, fazer festas juninas por turmas, separados. Mas é importante manter essas festas. É importante manter essas tradições. Uma festa popular como a festa junina, ela representa um patrimônio cultural nosso. Eu, como historiador, tenho que valorizar muito, porque o patrimônio serve para as pessoas não esquecerem, ter aquele sentimento de pertencimento a um povo. Isso é muito importante para a construção e concentração de qualquer nação, inclusive a nossa, que ainda está nessa eterna construção de uma identidade. As festas populares, como as festas juninas, são extremamente importantes. Vamos para vocês! Vim para mim já